Fala turma, beleza? E aí, hora da continuidade aqui ao nosso Drift Trike. Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos colocar a parte da frente, a parte ali da direção, para o nosso Trike já ter ali alguns movimentos. Nós vamos fazer a parte ali da frente, aonde que vai encaixar aqui, onde que o garfo vai encaixar, né? Então a gente vai cortar aqui uma barra chata de alumínio que eu tenho, a gente vai fazer a furação e vamos pontear ela ali e fazer o teste aí para ver se vai dar certo, viu? Bora lá? Música 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 É pessoal, o negócio deu ruim. Infelizmente, na correria aqui, naquela ânsia de fazer a coisa acontecer, a peça aqui, né? Da caixa de direção ficou folgada. Eu vou ter que bolar um outro esquema aqui e encher de solda de novo. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha. Isso aqui vai dar folga na direção. E eu fiz a cagada, tanto em cima quanto embaixo, olha. Sacanagem, eu adoro até que fazer de novo. Faz parte, né? Isso é... Acontece quando, principalmente quando você está fazendo um projeto novo. Estava prontinho aqui, olha. Estava prontinho aqui, era só soldar e dar acabamento, olha. A gente vai ter que, vai ter que consertar isso aqui. Dois mil anos depois. Bom, então está aqui, eu enchi toda a peça, tá? E agora, olha, eu vou usinar isso novamente. Para essa pecinha aqui, olha. De novo, casar aqui, sem qualquer folga, tá? E agora, sem afobamento no torno. Música Bom, então está aqui a peça pronta, torneada. Mas nós vamos recolocar elas aqui de novo. Só que agora eu deixei com uma leve pressão. O alumínio bom é isso, olha. Agora aqui não tem folga mais, não. Dei uma nota separada aí, mas faz parte. Música Olha isso aqui, acho que ficou legal, hein? Pessoal, aproveita para vocês que ainda não estão seguindo aqui o nosso canal. Clica aqui embaixo no inscrever. Também ativa o sininho da notificação para você ser notificado aí quando a gente postar os próximos vídeos dessa série Drift Trike. Música Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto